A Janine perguntou aqui, fale sobre câncer misto na mesma mama, ductal invasor e tubular. A Adriana também faz uma pergunta semelhante, doutor, pode na biópsia dar câncer invasivo e câncer in situ? Isso aí é o contexto então de, por exemplo, dois tipos de câncer na mesma mama ou na mesma biópsia, pode acontecer? Pode. Normalmente o que acontece é, as células vão se diferenciando e elas ficam mais parecidas com determinados padrões de câncer, isso pode acontecer. A outra coisa também é surgir câncer em dois locais diferentes da mama, os dois surgirem ao mesmo tempo, eu digo, né? É mais raro, mas pode acontecer. Como é que eu diferencio um em outro? Não tem como diferenciar. E o que faz? Trata um ou trata outro? Você geralmente trata o pior, porque consequentemente o outro vai estar sendo tratado. Por exemplo, foi pedido ali a respeito de câncer invasor e câncer in situ, eu vou tratar o câncer invasor, consequentemente eu estou tratando o câncer in situ, né? A outra pergunta foi, né? Um câncer ductal invasor, grau 2 triplo negativo, esse aqui eu acho que são dois cânceres diferentes. Tem algum problema aí na sua mama em relação a alterações? Porque um é um tumor grau 2 triplo negativo, que é um tumor super agressivo, se multiplicação bem rápida, com mutações muito em genes de proliferação celular. Já o tubular invasivo, grau 1, é o câncer mais bonzinho que tem, se existe esse termo, né? Ou seja, é o que se multiplica mais devagar, que tem menos risco de dar metástase. Então, assim, ah, então eu vou escolher ser o tubular. Não, você tem os dois, então a gente vai pro pior, digamos assim. Então você vai ser tratada como um triplo negativo, independente de ter um tubular. Mas é difícil, assim, tem que às vezes, né? A gente vê de tudo aí na medicina. Então, a químio você vai fazer como... daí é uma questão interessante, você fazer uma químio como se fosse triplo negativo, mas provavelmente pelo outro ser hormônio positivo, que todo tubular praticamente é hormonal positivo, você acaba fazendo hormônio terapia. Então, é um estágio, foi boa pergunta, porque não tem uma resposta muito comum para esse seu problema. Então, é um estágio, foi boa pergunta, porque não tem uma resposta muito comum para esse seu problema. Então, é um estágio, foi boa pergunta, porque não tem uma resposta muito comum para esse seu problema.